3 horas e 34 minutos, 33, o pessoal, final de semana já tá aí batendo a porta e muita gente se planeja pra ir à praia, né? E há mais ou menos um mês e meio, o litoral nordestino, ele foi afetado por manchas de óleo e nós estamos sempre atualizando aqui nos nossos telejornais essa situação pra você. Pesquisadores acreditam ter achado o ponto de origem, o vazamento pode ter ocorrido em uma região entre 600 km e 700 km da costa na altura dos estados daqui de Sergipe e de Alagoas. Um estudo foi encomendado pela Marinha ao Instituto Alberto Luiz Coimbra de Pós-Graduação e Pesquisa de Engenharia da UFRJ, a Universidade Federal do Rio de Janeiro. E aí a gente se pergunta, como e quando, sim ou não, tomar o banho de mar aqui em Aracaju? A gente vai trazer a orientação pra você aqui no estúdio do Cidade Alerta Sergipe, porque eu recebo o tenente Sinério dos Santos, ele que faz parte da divisão da chefe de sessão de mergulho e tá fazendo também o acompanhamento. Ótima noite pro senhor, obrigado pela participação aqui no Cidade Alerta. A gente fez um resgate aí das imagens dos locais afetados aqui na capital e também no interior, no litoral aí de Sergipe, essas imagens terríveis, né? Essa mancha de óleo que prejudica o nosso meio ambiente. Eu pergunto ao senhor qual a orientação, né? O senhor que faz parte dessa chefe, é da chefia de mergulho do Corpo de Bombeiros, onde ir e quais cuidados ter para o banhista no final de semana? É, todo cuidado é pouco, ou seja, os cuidados, esse final de semana tem que ser redobrado. Enquanto permanecer a mancha de óleo nas praias, o banhista, ele vai procurar outro lugar pra se divertir, pra tomar o seu banho, então ele tem que ter cuidado. Primeiro, a capital tem pessoas orientando que o banho não pode, porque a mancha ainda tá muita, tem muita mancha na água, se você for entrar na água, vai se sujar, sujar a roupa, então estão orientando não entrar. A tendência são os banhistas procurarem outros lugares pra se banhar. É o caso de cachoeiras, rios, riachos, marés, açudes e outros. Então, o cuidado é redobrado, porque a maioria desses lugares não tem placa de sinalizações de perigo, e o perigo vai estar lá. O perigo mora, onde tem água tem perigo. Então, o banhista tem que se conscientizar que água no umbigo é sinal de perigo. Qualquer lugar que ele for procurar pra tomar o seu banho, pra fazer o seu passeio que tem a água, é perigoso. Inclusive, no final de semana passada, nós tivemos duas mortes por afogamento, uma em Amparo do São Francisco e uma na Cachoeira, em Macabeira. Então, assim, todo cuidado é pouco. Atenção redobrada. O pessoal do grupamento que o senhor participa, que o senhor está trabalhando, o Corpo de Bombeiros e outros órgãos fiscalizadores, eles fazem esse acompanhamento, onde, depois de tanto trabalho feito, de limpeza, de retirada, onde hoje há ainda a concentração maior dessa mancha aqui no nosso litoral? Praia da Coroa do Meio, a maior concentração, e Praia do Viral. Isso não quer dizer que as outras praias, Atalaia, Sindelândia, Aruana e Mosqueiro, não tenha a mancha. Tem, mas tem menos. Mas a concentração maior chama-se Praia da Coroa do Meio e Praia do Viral. Conversei aqui com o Tenente Sinério, do Corpo de Bombeiros, trazendo essa orientação muito importante. A gente sabe que Aracaju é uma cidade litorânea, onde muitas pessoas optam, principalmente aos domingos, para irem à praia. Então, fica com sempre esse alerta aí, tá, pessoal? Vi muitas imagens de pessoas que ainda tocam nessa mancha. A recomendação é de não ter contato de jeito nenhum. Deixa os profissionais fazerem o trabalho deles, pra que não haja risco à tua saúde. O risco no mar existe por causa da mancha, né? Pra vida marinha já é um problema. Então, pra evitar problemas, evita tocar, tá certo? E cuidado com a tua criança também. Obrigado, viu, Tenente? Valeu, boa noite. Até a próxima. Bom fim de semana.